Reforço na segurança das escolas municipais em Araquari. Agora as unidades contam com funcionários que controlam o acesso ali nas unidades. O objetivo do trabalho faz parte do projeto de olho no futuro, claro, garantir a segurança de estudantes e funcionários. Para ter acesso a esta escola municipal de Araquari, agora é preciso se identificar logo na entrada. Os funcionários fazem o trabalho de identificação de quem chega e também de observação ao redor da unidade escolar. A ação é para reforçar a segurança e garantir a tranquilidade por aqui. Representa tranquilidade para nós porque eles estão certificando quem está adentrando a escola. E as famílias, a gente tem percebido que deixa os filhos e sai tranquilos para ir para os seus afazeres. E nós, enquanto profissionais, servidores públicos que somos, e principalmente as nossas crianças, ficam mais tranquilos sabendo que tem esse profissional que está zelando por elas, pelo bem-estar delas e de todos que aqui estão inseridos. Antes mesmo do ataque a uma creche na cidade de Blumenau no mês de abril, a gestão de educação municipal de Araquari já viabilizava a implantação do projeto. Trinta controladores foram contratados para atuar nas escolas municipais e seis da cidade que tem um total de mais de sete mil estudantes. Esse é um projeto do próprio governo que tinha como intenção ter o de olho no futuro. Esse é o nome do projeto que seria, em suma, um controlador de acesso. E nós hoje é que estamos com eles já efetivados. Por quê? Porque o processo licitatório nós já tínhamos feito, faltava apenas a questão do processo final de homologação e do próprio contrato com a empresa que ganhou a licitação lá nesse tempo hábil. E isso permitiu que nós, em curto espaço de tempo, tivéssemos esses controladores de acesso nas nossas escolas. Desde que o projeto passou a funcionar nessa unidade de ensino municipal, que tem cerca de 1.100 alunos, esta mãe se sente mais segura em deixar os filhos na escola. Eu acho a segurança bem, é bom, né? Porque é uma segurança para os alunos, para minhas filhas que estudam aqui, é muito bom. Obrigado!